Música De volta a Brasília ao vivo com as imagens da festa da independência Nesta primeira parte do desfile se apresentam os civis Já passaram por aqui ex-combatentes, atletas, alunos das escolas públicas e particulares E agora vem se apresentando, é um grupo de capoeiristas, uma banda e um grupo de capoeiristas Música Cada grupo que se apresenta para em frente ao palanque principal para saudar o presidente Lula Mais de 50 mil pessoas, segundo os organizadores, acompanham os desfiles Quando chegou a esplanada, o presidente Lula estava em um carro aberto Ele desfilou, saudou as pessoas e passou em revista às tropas Logo depois, aviões da Esquadrilha da Fumaça sobrevoaram a esplanada dos ministérios Música E deixaram no céu as flores da pátria Uma atleta desfilou, carregando o fogo simbólico da pátria O desfile em Brasília deve seguir até o meio dia Adriana Araújo de Brasília, Rede Globo na festa da independência A nova coleção da revista Recreio vai provocar estranhos efeitos em você Chegaram Max Robits São oito incríveis robôs armaduras e oito personagens para você montar e brincar Numa semana, o robô, na outra, o personagem Só os dois hurtos podem salvar o mundo Toda quinta nas bancas Comissione Ronald McDonald apresenta McLange Feliz, Fofuras e Aventuras Limpilhar, para as meninas E para os garotões Tô com pressa leite de espionagem action man Fofuras e aventuras Para papapá A grande festa da cidadania está chegando na sua cidade Ação Global Nacional Venha garantir seus direitos como cidadão Tirar documentos e aproveitar mais de 40 serviços totalmente gratuitos Neste sábado, participe Ação Global Um Brasil de cidadania Uma parceria SESI e Globo Apoio Caixa Vem para a Caixa você também Vem A vida é cheia de opções Esteja preparado para escolher as melhores O Enem, Exame Nacional de Ensino Médio É a sua chance de testar seus conhecimentos Ganhar confiança E ainda concorrer a uma bolsa na faculdade pelo ProUni Programa Universidade para Todos Enem, prepara você para as provas da vida Ministério da Educação Brasil Um país de todos Hum, já ficou com água na boca? A gente entende Pampa, há seis anos a churrascaria mais lembrada de Brasília Pensou em churrasco? Na Pampa é mais gostoso Carrefour Sul e SIG, próximo ao Sudoeste Para acabar com a fome no nosso país Ah, é preciso uma cidadinha de solidariedade Comprando essa revistinha da Emília e a turma do sítio Por apenas um real Você doa seis cartilhas sobre educação alimentar para o programa Fome Zero As bancas, um real Neste 7 de setembro, a pista de aeromodelismo está aberta o dia inteiro para pontos de decolagem de mais de 60 aviões Quem quiser vir assistir, a pista fica no fim da L2 Sul Aqui com a gente, o presidente da Associação Brasiliense de Aeromodelismo, Vicente Cristino Qual a novidade para hoje? Nós vamos ter bastantes aviões voando, jatos, helicópteros e outros aviões que realmente são réplica de todo o aeromodelismo e aviação civil e militar Então nós esperamos que hoje venham todos aqueles que apreciam também a realidade da aviação e o aeromodelismo Ok, obrigada pela entrevista, Cleide Amorim para o Globo Cidade Oferecimento Programa Mil Qualidade de Vida Muito mais saúde para a sua empresa Parga apresenta Kelly Arado, pipi Toma mamadeira e... Oh, tá na hora Muito bem Kelly, o papel A bonequinha também tem um piniquinho Ficar com a Kelly é tão legal Ela toma mamadeira e faz xixi de verdade Papel C bom C bom C bom Pode ? Tudo a papo